Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Quando se fala em homem moderno Você logo lembra de estresse Você é estressado? Então fique ligado no programa TPM de hoje Que nós vamos dar várias dicas pra você Olá, boa noite Hoje o TPM, Luciana Sensini E eu estamos aqui com a psicóloga Josiane Isaac E vamos falar do modismo O tal do estresse Tudo bem querida? Tudo bom, boa noite Prazerzão tê-la aqui conosco Josiane mais uma vez Josiane, eu gostaria que você explicasse pra gente O que vem a ser estresse Que tá tão em moda Todo mundo Todo mundo andando estressado, né? É verdade Bom, estresse é um termo Que a gente usa pra falar De um esforço que o organismo faz Pra se adaptar a uma situação Que o organismo vê como uma ameaça Como uma ameaça? Como uma ameaça Problema Então aí você, por exemplo, tá de repente diante de uma situação de perigo O seu organismo faz esse mecanismo do estresse pra combater essa ação do perigo O estresse é a situação em que você tá em perigo Todo o mecanismo de não só físico, como mental, como psíquico funciona exatamente como um alerta para o perigo Então o organismo, ele se molda para passar por aquela situação que é avaliada pelo sujeito como uma situação estranha em que ele vai ter que se adaptar Ou porque ele tá se sentindo ameaçado Em qualquer situação, por exemplo Qualquer situação Profissionalmente falando, socialmente, familiar, tudo Tudo, isso Agora, vamos pensar Qualquer situação que seja diferente do habitual pode ser avaliada como uma situação de perigo Então, na verdade, a gente pensa que uma situação de perigo é algo muito diferente do que a gente tá acostumado E pode não ser Aí o organismo, ele vai produzir, o coração vai bater mais rápido, a gente vai liberar mais hormônios, a circulação vai correr mais E isso pode levar o organismo a adoecer por estresse Isso, isso, exatamente Que injudiação Você tá vendo, gente? Como que é? A coisa é complexa Porque é, porque aí você, de repente, olha, vamos pro dia a dia, Zezé Ah, é o que é o melhor Porque ninguém, tem um negócio que fala que estresse é moda, mas eu vou falar que não é moda não Porque você sai de casa, você vai pro seu trabalho, você já vai de vidro fechado, você não sabe o que vai acontecer no mercado É, você vai ser assaltado, né? Você vai chegar lá, aí você já sofreu aquele estresse já logo cedo Aí você chega no trabalho, o seu chefe tá com aquela cara ótima Que não passou bem a noite O que será que tá acontecendo? Aí entra a crise, aí você começa a pensar Isso gera a sensação de estresse Aí seu namorado, seu marido liga, que não tá bem bom morado O filho quer acontecer alguma coisa na escola Então a gente vive sob pressão Como que eu vou ficar sabendo se eu tô estressada ou não? Vamos lá Então, quais são os primeiros sinais? Isso é legal, porque assim Gente, hoje a gente tá completamente louca aqui Olha, são, quando a gente fala de estresse Então, essa palavra, né, que a gente usa, estresse E tudo que vem com essa palavra, que são os estudos, né Que vieram da psicossomática Tá Que é também uma área Não é uma área de estudo Que não é que ela apareceu agora Mas as pessoas puderam descrever essa área agora Com mais precaução, com mais cuidado e tal Então a gente pensa no ser humano Como um todo interligado em três possíveis áreas Claro que, talvez não dê conta de tudo Mas três possíveis áreas A área física A área psíquica E a área social Então quais são os indicadores de estresse? Indicadores de estresse Precisa estar ligado a três áreas A essas três áreas Então, os indicadores sociais de estresse Então, os indicadores sociais de estresse Diminuição de produtividade no trabalho Tá? Conflitos em casa Conflitos no trabalho Fica brigando Fica irritado Cansaço Muito cansaço Chega cansado Apatia Apatia Começa o dia cansado Fica sem vontade de fazer as coisas Então, são alguns sociais Então, psicológicos Depressão Ansiedade Exagerada Quer dizer, a própria ansiedade já é um estresse Essa coisa Estou com medo Estou com uma necessidade De algo que eu não sei o que é Todos esses são alguns indicadores da questão psicológica E a física? A física é aquela que a gente mais percebe Úlcera Alergias Enxaquecas Alcoolismo Que é uma fuga Que é o que é mais fácil de ver Bom, gente Mas agora Nós vamos ver O que é Coisa boa Sem estresse A nossa patrocinadora Fisioforma Agora você já pode ser um licenciado Uma unidade aberta em Araraquara O que é mais fácil de ver O que é mais fácil de ver O que é mais fácil de ver Da Fisioforma E querer crescer O que é mais fácil de ver O que é mais fácil de ver O que é mais fácil de ver Para agora? Agora e curta o verão Do início ao fim Agende a sua avaliação O que é mais fácil de ver